Pessoal, tudo bem? Por acaso você está tendo falta de apetite sexual, você não está sentindo mais desejo, tá? Tá dificilmente está se sentindo excitado, tá? Então preste muita atenção, porque eu vou falar sobre o T-Vaca, tá? Onde eu estava passando por esses problemas e passei no especialista e ele me indicou. Porém, ele me deu três dicas para não cair num golpe ou falsas promessas, tá? Então preste atenção que eu vou passar aqui o que aconteceu comigo, tá? O que vem acontecendo e vou te dar essas dicas aí para vocês não cair num golpe, ok? O que que acontece? Eu trabalho 13 horas por dia, onde eu estava passando muito estresse, nervoso, tá? E estava passando até de 7, 10 dias sem entrar em relação com a minha esposa. Quando eu tinha era até 5, 6 minutos e ela começou a me contestar, achar que eu tinha outra pessoa. Eu sentei com ela, conversei, que não sei porquê nós homens, tem até mesmo mulheres aí, passa muito nervoso e literalmente acaba atingindo, afetando a gente nesse sentido, tá? E, enfim, o especialista me indicou esse T-Vaca, tá? Lembrando que ele serve para homens e mulheres, tá? Ele é um estimulante sexual. De primeiro momento que eu me agradou, assim, entrando no site, que ele é um produto 100% natural. Ou seja, ele não tem contraindicação. Pessoas com problemas com diabetes, hipertensas, pode usar. Ele é aprovado e liberado pela Anvisa, tá ok? Não menos importante, eu acabei vendo lá no site, ele só é vendido no site oficial. Então não tente adquirir através de outras plataformas, como Mercado Livre, OLX, tá? Vou até deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, primeiro comentário. O link é onde eu comprei lá no site oficial. Você vai direto para o site lá, parcelei em 10 vezes, não tive problema. E o nome não vem na fatura, tá? Vem até na embalagem discreta aí, caso você esteja recebendo uma visita. Não vai denunciar o seu problema, tudo bem? Ele não precisa de receita médica, porque se trata de um produto 100% natural, tá? Tá, e como que é o processo dele? Eu, literalmente, eu não tinha mais desejo, não estava tendo mais, não estava mais estimulado para ter relações, tá? Como que você tem que tomar ele? Você precisa tomar 10 gotas ali em 100ml de algum líquido. Pode ser água, bebida alcoólica, tá? Uns 10 minutos antes de, possivelmente, quando você for ter uma relação, tá? Dentro do primeiro mês ali, eu já percebi mais desejo. Eu comecei a procurar mais minha esposa, tá? Com mais facilidade do que vinha acontecendo. Tudo bem? Comecei a sentir mais, vamos dizer, melhores ereções até. Mas que fica a dica, tá? Assim como o especialista me passou. Isso aqui não é o pote dos milagres, tá? Para você começar a ter melhores resultados, ser permanente, você precisa ter um processo delicado, tá? Geralmente, quem está passando por esses problemas aí, não é tão fácil assim, tá? Então, gradativamente, você vai vendo melhores resultados, tá? O próprio produto te dá 7 dias de garantia. Se você não tiver um pingo de resultado, é só você pedir a devolução do seu dinheiro, ok? Tá, e ao longo aí desses 5 meses que eu estou utilizando, hoje eu já sinto bem mais facilidade, mais desejo, tá? Aí uso uma vez ou outra, eu não preciso estar usando direto. Só que não acredita aí, as pessoas ficarem falando para você que a sua vida vai mudar dentro do primeiro mês, não. Isso aí é um processo gradativo, delicado. Então, se você está passando por esses problemas aí, eu te recomendo. Mas, assim, você precisa sempre usar com frequência, de início, tá? Para você não acabar esquecendo, aí às vezes quando é para você começar a melhorar, você pausa, tá? Espera passar aí uns 3 meses, que aí começa a ser mais permanente esses resultados, tá? Onde você começa mais procurar sua companheira, tudo bem? Então, se quiser comentar aqui as suas dúvidas, tá? Se você também quiser aí deixar a sua experiência que está acontecendo com você, curtir esse vídeo para chegar mais pessoas que precisam desse depoimento, tá ok? Então, desejo bons resultados a todos aí, tudo de bom! Então, vamos lá.